Música Como companhia de telecomunicação, eu te faço uma companhia que dá um serviço para os nossos clientes. Isso significa que para nós o serviço e a maneira que os clientes experimentam o serviço é o mais importante. Nós separamos serviços de duas partes. A primeira parte é o serviço e infraestrutura que dá. Por exemplo, um telefone com a Kibra ou como é que é chamado, ou como é chamado, ou como é chamado, ou como é chamado. E a outra parte é a experiência que os clientes tem no momento que se aproxima para nos dar algum serviço que desea. Para nós, no UTS, nós temos o foco sobre o outro. De novo, nós temos o cliente que experimentaram um nível um pouco mais bom de serviço e do nosso serviço de mobilidade. E isso significa que nós temos um cambio, que nós temos um cambio de uso desse sistema. No ano passado, nós estamos usando o nosso sistema mobile para a PAPIA e agora nós estamos usando ele mais tanto para a data. Nós estamos usando o nosso message mais tanto, nós estamos enviando um portátil, nós estamos enviando um file, nós estamos enviando um e-mail. Tudo isso que nós colocamos com a infraestrutura que nós temos, não está adequado para isso. Então, o que nós temos, é que nós estamos usando o nosso sistema mobile para a PAPIA e agora que nós estamos fazendo o nosso sistema mobile para a PAPIA. com a área de Yantil, Yansufat, Niawe, Santa Rosa, toda a área aqui, você pode experimentar um nível de serviço que não pode cumprir toda a hora que é uma norma que nós estamos aqui. Depois de mês, a área aqui, UTS, tem que ampliar a cobertura e o cliente que você pode traficar com o pensador para experimentar um nível mais alto de serviço que nós estamos brindando. Tem planos de UTS, atualmente, nós temos um projeto amplia capacidade de nos redes 4G. Enquanto aqui, nós estamos instalando diferentes palos de luz, também nós temos um base station, então aqui também ajuda a área enorme e o tráfico. Porque aqui nós podemos ajudar o cliente também com uma chamada, não está passando um pouco mais melhor. Então aqui também tem capacidade de usar uma construção de mobilidade. Agora, nós não está queda somente na área para cima. Na área para baixo também, nós vamos ampliar a nossa cobertura para assinar também os clientes que estão vivos na área para baixo também pode experimentar um nível de serviço mais alto que nós estamos experimentando no momento de aqui. Bom, na área de banda boa, nós estamos seguindo, foi de 2002, que nós começamos com o sistema de GSM, que é um sistema digital, que nós conhecemos o RONT Mundo, nós implementamos o sistema na Corsau, consequentemente, para a gente ter uma cobertura RONT e Isla, nós implementamos diferentes sítios na banda boa, mas é um desenvolvimento que nós temos que seguir a direita e cobertura de área de banda boa. Mirando com a área de banda boa, onde a diferença é grande com a parte de Paribas está, com a distância entre casa, a população, a densidade de vivenda, está a roupa, mas a boca para a riba, então, para a gente ter um site muito mais grande, que eu tenho que cobrir a área de território muito mais grande, mas, segundo esse sistema que está se desenvolvendo, o caminho que nós estamos hoje em dia, o sistema de data está colocando, porque cada rua tem um sítio na EI, para cobrir a área de grande, mas o bairro é colocando um sítio mais pequeno, para acamparar mais cerca desse site, para ter uma melhor performance. Atualmente, nós começamos na Laguna West Point, Soto, mas tem um par de áreas que estão aqui, para que a gente tenha a atenção, para que o cliente tenha movido de uma área para a outra, para que a gente tenha continuidade do serviço, antes de ir para que a gente tenha que tratar a cerratura e o buraco, para que não tenha o que nós chamamos de dead spot área, de cobertura de rádio. Agora que nós começamos na área de banda boa, para que a gente tenha mais de um site para forjar, o cliente vai notar uma melhoração enormemente desse sistema de forje. Nós não vamos notar a caída de chamada, nós vamos para a conexão de internet, mais com o custo de internet em casa, nós praticamente não vamos notar a diferença. Se nós estamos na cidade, ou na banda boa, se está a boa de um palito tamarém, então, todos os caminhos, nós vamos ter uma boa conexão de internet. Para o UTS, o serviço é primordial. Então, para o serviço, a parte da nossa direita e qualidade de serviço, a nossa infraestrutura, nós estamos enfocados também na direita e qualidade de serviço que o cliente está experimentando no momento em que se aproxima a nós para um ou outro serviço. Recentemente, o UTS introduziu o projeto Boa Opinão da Conta. Para o meio de projetos aqui, o cliente que nos aproxima a nós para um ou outro serviço, por nos dar feedback, já nos pode usar como uma base para nos seguir melhorar o serviço que nós nos dar. Nós estamos agora, nós estamos nos logrando dar todos os clientes e serviço que nós desejamos. Mas, assim, nós estamos fazendo o máximo esforço para dar o meu serviço para os clientes. Então, depois, seis meses, cerca nos Boa Opinão da Conta.